Eu queria fazer outra pergunta Não sei se essa pergunta Ela pode ser um pouco complicada Mas eu Você conhece a música Amazonas Claro que você conhece a música Amazonas do Donato, né? Então Eu aprendi ela de uma forma Meio aleatória, assim, pegando umas cifras E tal, só que eu gostei Do jeito que ela ficou Só que eu não sei O que a música faz em questão harmônica Mesmo na progressão Que caminho ela vai E eu queria te mostrar pra ver se você Tem alguma noção Ela Mostra bem a mão Ela é tipo Vou-me embora Tá na hora de voltar pro Amazonas Na cidade Na saudade Choro tanto Que o meu panto Feito rio se fez mar Vou-me embora Que é meio que completamente fora da música original Que a música original é outra coisa Porque eu tinha pegado uma partitura e vi certinho que é outra coisa Tá meio mais noção nova do que a música original Ritmicamente A música original Ela tem um Ela tem um caribe Ela tem um caribe Mas é a mesma coisa Isso que você fez Você fez em moça nova O tom original dela é lá menor Você fez em ré menor Você fez Ah, eu fiz em outro tom Você tava cantando em outro tom Tá? Aham Você tava cantando em ré menor Aí o que a música fez O que é legal também De você entender uma música Em termos de função harmônica Que eu chamo de cifra analítica Pra você entender Que essa música fez Um Dois Cinco Um Isso é um dois Segundo grau Quinto grau Primeiro grau De ré menor Aí ela faz Ah, eu fiz dois, cinco, um Aí ela vai pro si bemol maior E prepara o si bemol Com o dois, cinco dele E aí faz E aí faz o dois, cinco Com o ré menor O si bemol É o grau Bemol seis Do tom de ré menor Ré, mi, fá, sol, lá Desculpa Si bemol Si bemol É o bemol seis Do tom de ré menor Ré, mi, fá, sol, lá, si Se bemol tá aqui Demol seis Se bemol Tchau Tchau E aí